Ontem à noite nós recebemos um depoimento emocionante da Adriana Saf de Belo Horizonte falando do processo de cura familiar que ela está passando ao estar recorrentemente participando da egrégora quântica de cura. Uma cura familiar sistêmica que eu considero dela, da filha e de um cachorro que estão sendo semanalmente recebendo a vibração de alta frequência da reprogramação quântica celular durante a egrégora quântica de cura. Eu vou colocar esse depoimento na íntegra para que vocês leiam porque eu venho defendendo há muito tempo a necessidade de você trabalhar a cura sistêmica, trabalhar a cura de todas as pessoas da família. Mãe, filho, cachorro, gato, seja lá papagaio. Então quando você tem essa percepção as coisas andam muito mais rápido. Então o exemplo de Adriana é um exemplo a ser seguido. Hoje das 13h15 às 13h45, juntamente com Evelina Carvalho e minha esposa estaremos emanando mais uma vez essa alta frequência. E você se inscrevendo hoje, você vai ter uma avaliação completa com a Eveline do nível de saúde, dos seus sete chakras e do seu nível de consciência e vai ainda ter um desconto com ela ao fazer uma mesa radiônica, uma placa radiônica, que é outro tipo de atendimento que eu recomendo demais para você fazer uma investigação profunda. Se estiver no Instagram, comenta egrég, garanta a sua vaga. Leve a sua família, leva os seus pets. Se estiver no nosso grupo de WhatsApp, é só clicar diretamente no link e nós aguardamos vocês. Até já!